Eu faço um disco só dedicado ao gênero, um outro disco dedicado a outro gênero, mas me jogar assim de cabeça, num tipo só de música, eu não dou conta. O amor me pegou, no descanso quanto não pegar aquela criatura, saiu na noite a procurar, batendo meu coração na pista escura. O amor me pegou, no descanso enquanto eu não pegar aquela criatura, saiu na noite a procurar, o batidão no meu coração na pista escura, se quer que tu quer evoluir. Será que ela quer? Será que ela quer? Será que meu sonho foi? Será que meu plano é bom? Será que meu tom? Será que esse não foi? E as gatas extraordinárias que eu nos penso onde ela foi, será que ela evolui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? Vem pegar, vem pegar, vem pegar, essa criatura. Vem pegar, vem pegar, vem pegar. Vem pegar, vem pegar, vem pegar. Vem pegar, vem pegar, essa criatura. Vem pegar, vem pegar, vem pegar. O amor me pegou, não descanso enquanto não pegar Aquela criatura, saio na noite a procurar O tardidão do meu coração na triste escura Se eu quero, não quero Será que ela queira, será que ela quer Será que meu sonho foi, será que meu cor não é bom Será que meu sonho foi, será que ele se compõe E as gatas extraordinárias que andam nos pênios onde ela foi Será que é meu amor, será que é meu amor Será que é meu amor Vem pegar, vem pegar, vem pegar Essa criatura Vem pegar, vem pegar, vem pegar Vem pegar, vem pegar Essa criatura Vem pegar, vem pegar, vem pegar Vem pegar, vem pegar Vem pegar, vem pegar Vem pegar, vem pegar Vem pegar Vem pegar